Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus, não é mesmo? Bom gente, para o vídeo de hoje eu vim trazer uma ideia muito legal de aproveitar uma coisa que iria para o lixo transformando ela em uma coisa útil aí para a sua casa. E no vídeo de hoje eu vou transformar essa panela velha, que na verdade é um escorredor de macarrão e que iria para o lixo. Então nós vamos transformar um do lixo para o luxo. Vou usar essa panela velha, esse escorredor que a minha tia ia jogar fora. E aí ela me deu uma planta e me deu esse escorredor aqui também para me usar. E eu vou colocar ela, mas antes a gente vai deixar ela mais bonita. Como que eu vou fazer para deixar ela bonita para colocar uma planta? Então eu vou usar esse spray aqui, tá? E ele custa baratinho, esse aqui foi R$15,00, tinta spray alto rendimento, secagem rápida. Tinta prática e metálica, 350ml, cor cobre, olha. Aqui é a cor dela. E aí eu vou estar usando essa aqui. Você pode usar a cor que você achar melhor, a cor que você tiver aí, tá? E é R$15,00 essa latinha, mas ela rende muito e dá para pintar muitas coisas. Então agora eu vou pintar, vamos lá? E aí pessoal, para estar usando é muito simples, muito fácil, tá? Você tem que agitar bem, né? Balança assim. E quando for pintar, deixa no mínimo 10 centímetros de distância, tá bom? Você também pode estar testando primeiro aí como é que está o seu jato, antes de aplicar no local desejado. Eu já fui colocando direto, porque eu já tenho o costume de usar essa tinta. E aí você vai passar um ou duas de mãos, até três, se for necessário. Então é uma secagem rápida. O modo de uso e o manuseio, você vai encontrar no manual aí, na latinha mesmo, tem explicando bem direitinho, tá? Então não é difícil. Essas manchinhas aí, não saiam, né? Eu limpei, porque tem que estar a superfície bem limpa para poder estar pintando, tá? Não pode ter resíduo de sujeira, enfim. Mas eu limpei bem direitinho e ficou assim. E deu super certo. E olha só, gente, essa panela velha, né? Esse escorredor velho que iria para o lixo, se transformou nisso aqui, ó. Nossa! Olha só como ficou linda, gente. Vocês gostaram? Olha. Ficou perfeita. E agora, nós vamos colocar a plantinha. Essa aqui, gente, eu não sei o nome dessa planta. Deixa nos comentários o nome dessa planta, se você sabe que eu também quero saber. E olha. Olha só, ela é bem linda, gente. Eu ganhei, ela era pequenininha ainda. E como ela já está passando da hora de sair daqui, eu resolvi fazer isso logo, né? Eu acho que eu vou usar aqui uma serrinha dessa, porque eu acho que eu vou ter que cortar nessa garrafa, né, de desinfetante. E eu vou ver aqui como que eu vou fazer para tirar. Vou cortar aqui. Gente, eu acho que eu vou colocar até meu óculos. Vou colocar aqui meu óculos para me enxergar melhor, né? Porque eu sou cega, cega, sem meu óculos, gente. E aí, eu nem sei como que essa planta está aqui por dentro. Eu vou cortar aqui com a tesoura. Mas não está dando. Tem que ser com a faquinha mesmo. Olha só. Vai fazer um pouquinho de sujeira. Estou vendo aqui que tem areia também. Eu estou com a plantinha roxinha aqui, gente. Olha. Essa daqui que bonitinha. Mas também está na hora de trocar, porque aqui está ficando pequeno para ela. Tem essa daqui também. Isso aqui também foi eu que fiz, tá? Eu que pintei. Eu fiz com garrafa de água sanitária. Deixa eu ver. É, está misturado com areia, barro. Acho que eu vou cortar mais um pouquinho aqui. Quando eu terminar de tirar ela daqui de dentro, eu volto, tá bom? Olha só, gente. A gente abri. Tinha muita areia aqui. Ó, tem muita areia, né? E aí... Olha. Mas antes de tirar ela daqui, eu vou preparar essa outra, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Colocar isso para cá. E aí, gente, aqui... Como vocês podem ver, eu só pintei esse lado, né? Aqui dentro, não tem necessidade de pintar. É como se você fosse gastar tinta em vão. Então, não precisa pintar por dentro. Só se você quiser, também é bom assim. Ajuda a proteger mais. Eu vou colocar... Essas britas aqui, olha. Tá vendo? Essas britas aqui que a gente usa... Ajuda o sal. Vou botar o sal de bela. Vou botar aqui na sacolinha. Vou colocar aqui. Eita, fez até com massa. E aí... Só, gente, eu que tô inventando de colocar brita, tá? É... Deixa eu mostrar aqui de perto. E aí, gente, eu coloquei, né? Essas britas aqui. E vou tá colocando areia também. Vou colocar só um copo desse aqui de areia, olha. Não precisa colocar muita areia, não. Porque ali já tem areia, né? E aí... Eu vou espalhar assim. É, foi quase nada de areia. Mas agora eu vou passar essa planta. Então, eu vou colocar ela aqui dentro. Também vou colocar mais barro, tá bom? Olha que já saiu até uma foeirinha. E aí, eu vou colocar tudo pra cima. Porque agora eu vou colocar essa planta. Vou tirar ela daqui, ó. Com cuidado, tá, gente? Pra não machucar ela. Retirando aqui, ó. Nossa, tá ventando muito. Não é? Não tá fácil, não, viu? Porque eu deixo ela crescer demais, né? Consegui tirar, gente, olha. E aí, olha só. Eu vou colocar ela aqui, bem no meio. Porque eu quero que ela cresça pra todos os lados. E aí, agora eu vou preencher o resto com barro. Eu tenho um pouco de barro aqui. Esse meu barro aqui, ele tá bem curtido, gente. Olha só. Como tá bem... Olha como tá bem escura a terra. Tá bem curtido mesmo. Vou faltar um pouco ele aqui. Eu tenho mais ali, que às vezes eu separo isso aqui pra fazer mudinhas. Então, eu tenho vários, várias garrafas assim, ó, com terra, com barro que eu trago. Eu faço, né, pra colocar as mudinhas. E aí, quando eu terminar de encher isso aqui, eu volto com vocês, tá bom? Tcharam! Voltei, pessoal. E olha só que coisa linda que ficou. Ela vai crescer muito mais. Ela vai ficar toda caída. Depois eu vou mostrando aí pra vocês o crescimento dela. Gente, eu fui lavar minhas mãos. Porque tava toda suja de barro. Porque o bom de plantar é isso, né, gente? É a gente mexer com a terra, né? Coloca a mão no barro e planta. E é divertido. É muito bom. E o resultado, gente, é maravilhoso, não é mesmo? Olha só. Como ela é um verde tão lindo. E ela ficou muito linda nesse novo jarro, né? Que a gente fez aqui no canal. E eu amei. Ficou muito lindo. Ela ainda tá pequenininha, assim, pra esse jarro aqui. Ela tá ótima, né? Porque vocês viram que ela tava num lugarzinho muito apertadinho, né? Muito acochadinho. Então, agora ela vai crescer muito mais rápido. E o que vocês acharam, gente? Não ficou linda? Olha só. Ficou muito linda. E aqui tem os buraquinhos, olha. Se a gente quiser pendurar, eu vou pendurar ela. Mas eu não vou pendurar por aqui, não, tá? Eu vou fazer outro suporte para pendurar. E eu vou ensinar aqui no canal também. Como você pode estar pendurando as suas plantas. De uma maneira bem legal. E eu amei, gente. Olha, gostei muito do resultado. Ficou maravilhoso. E é isso, gente. Gente, se você que ainda não é inscrito do canal, aproveita agora pra se inscrever. Ativa o sininho de notificações. Deixa o seu like se você gostou do vídeo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui com o meu jarro muito lindo, feito por mim. E é isso. Um super beijo. E tchau. 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 Tchau.